Olá amigos investidores e parceiros, meu nome é Luca Martins e nós somos a Invest Plus Realty. Muita frequência nos perguntam sobre o mercado de Miami, se o mercado de Miami é de fato um bom investimento. A grande verdade é que Miami é e sempre será a menina dos olhos dos Estados Unidos em termos de investimento imobiliário. Eu não poderia deixar de fora esse condomínio espetacular que chama Island Privé, na última ilha privada de Miami. Dá só uma olhada. Oi! Como você está? Obrigado. Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que é esse lugar? Bom, esse é o nosso novo modelo em Privé Residências. Nós já fechamos essa modelo de 4 dias atrás. E esse é um dos nossos pequenos de um dos anos em Privé. É um 3-bedroom, 4½ milhares. Oh meu Deus! O que é isso? Você disse sobre isso, mas eu não sabia que era impressionante. Como as imaginas, nada que você mostrou. Bom, nós acabamos de terminar o Tão Nord 30 dias atrás. E começamos a fechar a segunda dezembro dezembro dezembro. Então nós estamos muito ansiedade. Nós já temos residências que vivem em Privé. E sim, que é realmente incrível. E ver Privé vivo é uma sensação. E aí? Eu já vi em outros lugares e já vi no mercado de luxurio. E eu já vi no mercado de luxurio. Eu já vi no mercado de luxurio. Eu já vi em qualquer lugar. Eu já vi em 23 anos que eu já vi no mercado de luxurio. Eu nunca trabalhei em um projeto tão incrível como esse. E sim, nós já fizemos um projeto incrível, mas nunca tivemos a cidade de privada. Lembrem, isso é a última cidade de Florida. E tem 8½ milhares de terra. e nós só temos duas torrentes de 76 unidades cada um e é isso, extremamente, exclusivamente e replacável. Eu quero dizer, é o único lugar que eu vejo que tem Waterville, quando você fala de Waterville, eu quero dizer, você tem Waterville em ambos os lados, então como foi a ideia de tudo isso? Especialmente em Miami, porque não tem muita terra lá, então como vocês acharam esse peço de terra? Na verdade, um dos desenvolvedores, um parceiro do projeto, ele também mora na terra e nós somos muito honrados que tivemos a oportunidade de fazer algo como esse, porque ninguém pode dizer, não, nós vamos replicar Prevê, e o fato de que nós só temos 76 resíduos em cada torre, quando você vem para Prevê e você passa, para ver a marina e a espécie, a tênis courts, a crianças, a playground para os filhos, e você tem 8,5 hectares que você pode apenas ir na noite ou na noite, eu acho que isso é algo tão especial, e, of course, você sabe, todo mundo parece que nós estamos no meio, você sabe? Sim, sim, exatamente, então você tem 360 graus de unobstructed water views, e você tem flow-through residências onde você tem, você tem, você tem, você tem, você tem, o sol no o oeste e o sol no o oeste, que é realmente, wow! É, é realmente, wow! Então, o que você está dizendo é que o que você tem é sobre 160 unidades para vender para muito fortaleza, então, quem é muito feliz, você pode ter uma de elas, mas, para ser honestos com você, nós já temos cerca de 73% sold, e, sim, nós vamos ter todos os 73% fechados, em provavelmente 30 mais dias, e nós estamos olhando para encontrar o perfeito para a pena de enviar para o resto do mundo. Então, o que você está dizendo é que você tem apenas, 50 unidades? Eu diria, menos, menos, menos do que, então, se você não conseguirá agora, você nunca vai conseguirá agora. Bem, a maioria dos nossos clientes são segundo casa, você sabe, eles querem que vive aqui em Prevent, eles não querem rentar o residência, esse é não o lugar que alguém já está vendendo ou só porque eles querem investir e arredo, No, não temos nenhum município no mercado para refilhar ou rentar neste momento. Então, é algo que eu diria uma trofe de propriedade, que você definitivamente quer ter em sua porta e manter para o ano passado para sua família. É definitivamente um trofe de propriedade, certo? Então, isso é o último, então, significa que não há mais tópias? Não. É isso, se você não comprar agora, você não comprar nunca. Você não comprar nunca nunca. Então, nós já terminamos, como eu disse, e nós já fizemos uma permissão para a torre norte, e nós vamos ter agora para a torre na torre na torre em janeiro. Então, é incrível ver tudo que vem, e todas as unidades feitas feitas feitas. Eu acho que essa unidade é uma das nossas amigas, que nós já fizemos esta semana. E nós temos que ver. Você definitivamente tem que trazer todo mundo para ver Prevet. Oh, absolutamente. Porque, se você olhar, você não pode imaginar, como incrível você pode ser por qualquer projeto em São Paulo. Eu não me importo muito, e isso não é tão impressionante. Então, agradeço a Stelman Falford. Ele fez um ótimo trabalho. Então, isso é um dos mais exclusivos projetos em Miami. É definitivamente, é definitivamente lá. Agora, me diz um pouco mais sobre a área. Então, onde estamos em Miami? Bem, nós estamos na área de Aventura, que é realmente no meio, entre Fort Lauderdale e Miami International Airport. Então, você está lá no meio de ambos, basicamente. E você até mesmo vê a downtown Miami, desde a torre na torre. Então, você está no coração de tudo. Aventura Mall, que é apenas 5 minutos, e você tem tudo que precisamos, que você precisamos de tudo que precisamos. E aí, você tem tudo que precisamos, Mas, claro, é completamente, um, 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 um 6,6 bedrooms aqui em Pruvet. Então, nós temos de 1,800 quadros de 2,800 quadros de 6,200 quadros de interior. Essa unit, por exemplo, a que tem 6,200 quadros de interior, tem 4,200 quadros de exterior com um privado pool. Então, você definitivamente tem tudo em Pruvet. Com um privado pool. Então, você tem todos os amandis. Vamos falar sobre os amandis em um pouco. Nós temos todos os amandis. E os amandis também tem um privado pool em seu apartamento. Sim. Sim. É incrível. Sim, e vamos lá. Então, vamos lá. Show-me-me-a-round. Você sabe, essa é a 3-bedroom, 4.5-bathroom em Pruvet. Esse é o nosso novo modelo. E, claro, isso é no mercado de 2.6 milhão a 3.4 milhão. Se você pode ver, claro, para a esquerda, você tem um incrível, incrível living room que foi designado por Steven G. E a nossa casa com a Miele appliances, que é basicamente o Rolls-Royce de todos os espaços do mundo. Nós temos o den, que, claro, pode virar uma área de private dining. E a nossa segunda e terceira bedroom. E, claro, a Mestre Bedroom é simplesmente, wow! Você sabe, é speechless. Eu não posso dizer isso. É simplesmente incrível. E então, você simplesmente vai para a walk-in closet, que dá espaço para a sua bathroom. All of our bedrooms são suites, com bedroom, Mestre Baths e Closets. All of our residências, em toda a cidade, tem 10-feet-deep terraces. Extended living areas, onde você pode aproveitar breakfast ou diner no exterior, no dia ou no dia. e você tem a fabulous summer kitchens, que é simplesmente algo que ninguém tem na área. E em Prervey, você pode comprar uma residência com flooring, simplesmente, decoradores-ready, ou, como você vê, que é um modelo que é feito, e simplesmente come e move in. É impressionante. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva na nossa página, e para maiores informações sobre investimentos imobiliários aqui na Flórida, entre em contato com a gente, através das nossas páginas sociais ou do nosso website. e até a próxima. E aí E aí E aí E aí